Fala pessoal, aqui é o limite em 2 minutos, vamos resolver essa questão aqui e vamos ver no que é que dá. Se a gente for substituir aqui o 4 no lugar do x, vamos botar o 4, nós vamos encontrar 0 sobre 0. Em matemática isso não existe, isso é um crime, está errado. Então a gente tem que reescrever isso aqui, então vai ficar limite de x tendendo a 4 de x menos 4 sobre x menos 4 que multiplica x mais 3. Então isso daqui é a mesma coisa que isso. Agora nós podemos aqui cortar, cortar esse com esse, aí vai ficar limite de x tendendo a 4 de 1 sobre x mais 3 que é igual a 1 sobre 4 mais 3 que é igual a 1 sobre 7. A resposta é 1 sobre 7. Acabamos. Está vendo? Viu como é fácil?